Que poderão lindos, gente! Gostou? Diga essa moda! Uma moda da minha união, da minha união, da minha união. Vamos fazer barba também! Muito bom! Eu não cortei o que era o Guilherme. Eu não cortei o que era o Guilherme. Eu não cortei ele! Eu quero o telefone de vocês, que a bomba não é enxatada! Tá ok! Vamos aproveitar aqui. Vamos passar um, João passa o outro. O meu, que não é nosso, que eu vou passar esse telefone, que é o 06997025000. Fala para o Matheus Carreiro, a todo o pessoal da UEM Roteiro, que dá esse apoio, aproveitar o espaço e agradecer a presença dele aqui, que tá trabalhando muito forte. Tá aqui? Tá aqui, Matheus Carreiro. Matheus Carreiro. Mostra ele aqui pra mim. Esse aqui. A gente tem que mostrar o povo! Isso! Vamos! Esse é o nome que eu quero parabenizar todos os artistas do Brasil. Fazendo a palavra pra ele, João. Beleza! Ó! O Lulevone... O Lulevone... Ele dá pra aplausos! Ele sai pra pra parteira... É! Operadora 11993... 9368... 69... 69... Eu tô no outro musica de ativo, mas tem um pouco de dado, pra vocês cantando aqui. É do próprio bloco! Do próprio bloco, não tem uma dúvida! Tá boa, tá boa! Tá boa, tá boa! Tá boa, tá boa! Recebemos os nossos palmos aqui, abrientando, botando, e a gente... Vamos lá, o meu amigo, do meu cartão! Ô... Tô né? Tô né? Pernáculo, Eu tô ali naward Te , eu vou levar.